Eu queria pedir você que se inscrevesse no canal, deixasse um like e um comentário Por quê? Porque isso é muito importante pro engajamento do meu canal Que é uma bosta, mas pode ficar bom Mas também é uma bosta Se você puder deixar um like, um comentáriozinho, até dois ou três Eu vou ficar muito agradecido Quem as lojas americanas vai escolher pra ser o garoto propaganda da linha de praia Aí temos os primeiros candidatos Diogo Monte Afrodescendente, Kayak Pro, Dois Filhas da P*** do CQE e o Vitor Chaves As lojas americanas, como vocês sabem, vem enfrentando um processo bem complicado E eles querem dar uma revigorada na imagem Eles vão parar de vender todos os produtos da parte de departamento Que eles tinham e tal, etc e tal E eles vão investir, como eu falei, na linha do surf Então eles aproveitaram esse Arnold, o raio Pra selecionar quem vai ser Ó, Diogo Monte Afrodescendente Pro Já foi chamado ali pra fazer a apresentação sozinho Ó lá Chegou, pum Expansão de frente na praia de Copacabana Pá, apontou, olhou, bateu Ui, delícia Engraçado, né? Parece que vai armar uma pôs, não arma porra nenhuma Volta, anda pra trás, anda pra frente Sacode o braço, levanta, pá Cheira o sovaco, é uma merda Agora é o meu menino, Kaique Vai, my bro E o Head Head, Maurício I'm ready, basically Ah, foda-se, serve Ah, não gostei dessa bermuda não, Kaique As rolas americanas não vão te querer, não Essa bermuda tá muito agarrada O problema desses caras, meu Só usam roupa agarrada, coisa escrota, né? Pô, mas tu só se vestes assim Jurulão, vou mandar o Betão te demitir, tá? Sou amigo dele Amigo dele? Tu é amigo da minha pêmba, né? Eu tenho um problema, cara Pra ser um garoto propaganda das lojas americanas Você tem que tomar banho Estão vendo? O Mesaque tá todo suado Ô, seu Renato, cadê o Rei Fizique? Ele falou que ia competir Seu Edu, o Rei Fizique é uma incógnita Ninguém nunca vai saber o que esse cara quer da vida Deixa ele ir pra lá Ninguém nunca vai conseguir identificar Qual é o verdadeiro objetivo dele É verdade, eu fico até meio confuso Ele falou que ia subir no Arna Ele falou que ia subir no Olímpia Deixou a louça toda pra lavar Seu Edu, depois eu te resolvi isso, tá? Amor, se eu desligo o seu Edu Cara, Jorlan O que eu acho engraçado Mano, são esses moleques que começam a treinar Aí eles veem o Vitor Chaves Assim, né? Ele já faz isso Há mais de 10, 12, 15 anos Começou lá atrás, cara Aí os moleques vêm e falam Igual esse aí Esse aí, olha Esse cara Que foi o Olímpia Né? O atual Olímpia Os moleques vêm esse cara e falam Ah, eu vou fazer um off-season Igual o dele Tu quer virar um hipopótamo? Hipopótamo, desgraçado Ale Ale Esse bagulho é foda, meu irmão Ai, eu vou fazer um off sujão Mas eu sou natural Ai, eu quero tomar primobolan Duas vezes por semana Vai dar ruim Que pariu, meu irmão Que vontade que eu tenho De pegar uma garrafa pet E dar no nariz Do merda desse Na moral Edivan Coqueiro Que tem parentes Donos do Magazine Luiza Então, acho que as lojas americanas Não vão curtir muito ele não E essa perna de cowboy Que ele tem, arqueada Agora que eu percebi Parece o Zico Meu, isso aí, cara Chama joelho varo Joelho varo É um caso clínico Que muitas pessoas têm É mais comum do que a gente pensa Os homens têm uma tendência maior A ter joelho varo E as mulheres A ter joelho valgo O valgo É aquele joelho Que ele é mais pra dentro Os joelhos mais próximos Um do outro E o varo É a famosa perna de cowboy De tesoura Essa daí, ó Que ela é mais afastada Tá vendo? É como se você conseguisse Tocar os calcanhares E os joelhos Ficassem bem afastados ainda Olha lá Dá pra ver Que é bem arqueada A perna dele Tá vendo, meu? E tem pessoas O grande problema Da musculação Não é você ter o joelho varo O joelho valgo Claro que você vai influenciar Na distribuição das forças Tá? Mas... O joelho dormiu O músico fala pra cá O joelho dormiu E nem começou a falar Da Roberta ainda Vai lá, irmão Meu, vocês são muito cuzão Pra esses caras Posar assim Olha o short do Vitor Chaves Tá ridículo essa porra Tá igual um short de neoprene Colado Tá parecendo Tá parecendo a Lê Tá parecendo a Lê Com esse short grudado assim Jorlan, olha só Eu não vou falar nada Porque eu te amo, cara Voltou o caralão do CT Pro centro do palco O caralão do CT Após um mês Um Guarujá pegou o sol Cara, eu acho que o top 2 Das lojas americanas Já está decidido, né? Esses dois devem ser Os dois principais Cara, pelo conjunto Eu daria pro Diogo Montenegro Foda que hoje em dia Conta muita dorsal, né? Cara, e a dorsal desse americano Puta, velho Tá muito forte Caralho, vai mofar O caralão vai mofar, hein? Cara, esse negócio da mesa É um... Eu não gosto dessa categoria, cara Eu acho muito esquisito Os caras arma, pose e volta Arma, pose e volta Faz um escarcel do caralho Abre os braços, roda Dá uma meia lua de compasso E volta e fica em pé Com os braços abertos Só faz isso Pra que esse carnaval Essa coisa toda Jorlan falando em carnaval Jorlan falando em carnaval Eu quero realçar a roupa maravilhosa Que as lojas americanas estão lançando Nessa nova coleção Remetendo aos tempos Remetendo aos tempos da metrópole grega Onde vivia Aristóteles, Platão e Sócrates Escrevendo seus livros Sob as poesias dos índios tupiniquins Das terras superiores do nordeste brasileiro Agora sobre a competição Primeiramente quero dar os parabéns ao Ramon Meu filho Que foi campeão Segundo Jorlan Ele não tá nem aí pras poses Mas Foda-se Jorlan Ele é amigo do Beto Tô nem aí Dila Borges Não pode vencer uma competição Porque ela é igual o Vasco da Gama Ela tem o estigma do vice Ela sempre perde pra Franciele Matos Sempre perde O que me deixa puto Porque pra mim isso quer dizer Que a Integral ganhou da Max Então eu já fico puto Mas enfim Ela sempre perde Pra Franciele Matos Ela não pode Ganhar De outra Ela vai ficar em segundo Sempre vai ficar em segundo Sempre, sempre, sempre Segundinho, segundinho Então ela não vai ganhar da Cassandra E tem outra A Cassandra é uma Milf muito fera E os americanos adoram Milf Milf é a sigla M-I-L-F O que quer dizer Uma mulherzinha mais velha Uma mamãe Que eu gostaria muito De dar uma Uma bimbada Já entendeu, né? A Cassandra é uma Milf muito fera E ela estrelou E ela estrelou por vários e vários anos Nos Estados Unidos Baywatch S.O.S. Malibu Ela é a Pamela Anderson Do fisiculturismo Olha pra ela Olha pra Pamela Anderson Tá vendo aí? É a mesma pessoa Então se o americano gosta Da Pamela Anderson É óbvio que eles vão optar pela Cassandra Entendeu? A Cassandra A Pamela Anderson É uma Milf Fora do normal E tudo tal e tal tudo E a Cassandra Também é uma Milf Fora do normal Que é idêntica A Pamela Anderson Então eles não vão dar o título Pra Angela Borges Esquece, cara Não vão dar A casa dos caras Tu não vai ganhar numa Milf Além disso Eu queria lembrar vocês também Que vocês tem o meu curso de inglês Dois cursos Iron Book Que é o curso de inglês Pensado em você Que quer assistir vídeos Do Siban Do Ruf Gene Vezinho E outros atletas Em inglês Sem precisar de legenda Tá? Então você vai assistir E não precisa de legenda Você vai entender O que eles estão falando Porque no meu curso Eu capacito vocês pra isso Tá bom? Tem também o Manual do Futito Que é um curso mais barato Mais low budget E permite você A ter um entendimento melhor Da língua inglesa Falada nos Estados Unidos Porque o inglês britânico É uma bosta E você pode viajar Aos Estados Unidos Ou trocar ideia Com o americano Tranquilamente Com esse meu curso Que é bem mais baratinho Cem reais